Fala pessoal, PG aqui pra vocês, recado super importante, muita gente estava ansiosa, declarada aberta pro carrinho, tá? Foi pro carrinho do meu curso de pesca e de roubalo com iscas artificiais, pra quem quiser comprar, aberto, totalmente aberto, não perde tempo. Muita gente ficou de fora da última vez, faz dois anos que eu não lanço o curso, porque realmente foi muito, mas muita gente, e a gente precisou dar uma atenção especial pra essa turma. Tô lançando agora de novo a terceira turma, terceira turma. O carrinho vai ficar aberto até segunda-feira só, tá? Dia 15 agora, de agosto. Então não perca essa oportunidade dessa vez, porque muita gente ficou de fora da outra vez. O link pra você conhecer o meu curso, o curso totalmente online, tá aqui na descrição desse vídeo. O curso é totalmente online, são 13 módulos, 12 módulos, mais um módulo de bônus. O bônus eu vou colocar no aulas, que vai surgindo dúvida do pessoal. Então são aulas, é muita coisa. Nós já estamos lá com mais de 120 aulas, vai chegar a 150 aulas do curso, é completinho. O curso mostra, desde o comportamento do peixe, formação de ponto, onde você identifica onde está o peixe, todas as técnicas envolvidas de pescareia de fundo, pescareia de pug, todos os tipos de pescarias que você pode fazer pra pescareia derrubá-lo, com wiscas artificiais. O curso é extremamente completo, inclusive próprio pra formar até guias de pesca, tá? Não perde tempo. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra você olhar como é que é o curso direitinho, qual a composição, se você gosta. Lembrando que dá pra você pagar o curso em 10 vezes sem juros no cartão ou à vista. À vista tem um bom desconto, aí você vai me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra você saber com detalhe tudo isso. Se você não viu ainda, baixa o meu e-book de pesca de robalo, esse material é gratuito. E participe do workshop do pesca de robalo, também gratuito. É um tira-gosto pra você ver como é que é o curso, tá, pessoal? Terceira turma, não perde não. Segunda-feira agora encerram as vagas ou até a gente atingir aí as 200 vagas. Não vai ficar fora dessa, hein, pessoal? Dia 15 de agosto agora encerram as vagas. Ou até antes, se a gente já atingir aí, de repente, as 200 vagas. Um abraço, valeu, obrigado!